E aí pessoal, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal e no vídeo de hoje eu vou falar como foi a decoração do meu casamento e alguns detalhes do meu casamento. Gente, eu me casei no dia 16 do 4 de 2022. Já vai fazer seis meses que eu tô casada e eu escolhi, desde o início eu queria casar num ambiente aberto, num ambiente livre, tendo contato com a natureza e eu sempre gostei dessa decoração mais rústica, um pouco mais assim, outra natureza. Foi então que eu encontrei o espaço Biaflora aqui da minha cidade e foi, sabe, paixão à primeira vista. Na hora que eu vi aquele local eu me apaixonei e já tava me imaginando casar ali. E a minha cerimonialista, que é a dona de lá, que eu deixei ela livre pra organizar do jeito que ela queria. Eu só mostrei e a gente começou onde seria a recepção e onde seria a cerimônia. Na cerimônia as cadeiras foram colocadas aquelas de madeira pra dar aquele aspecto mais rústico e algumas flores no chão, do lado. E não teve tapete, não teve a passarela, porque a passarela seria as flores que eu já tinha encomendado pra poder colocar lá no chão. Então eram só flores, flores, pétalas de flores no chão. O casamento tava marcado pras quatro horas, ou era cinco horas, às quatro e meia. E aí não tava um pouquinho de sol. E graças a Deus não choveu, mas ficou um pouquinho abafadinho. Mas, fora isso, foi muito lindo. A parte que o pastor ficou também foi bem, sabe, simples. Simples, mas muito bonito. Tinha apenas um aparadorzinho de madeira, onde ele fez tudo a cerimônia. Depois, a nossa saída foi com pétalas, pétalas artificiais. Os nossos padrinhos, madrinhas, as demas, elas também jogaram as pétalas. E foi aquele momento, depois de tirar as fotos, fazer aquela sessão de fotos com as madrinhas, com padrinhos. E os convidados tinham ido já pra recepção. A recepção era bem do lado, era no mesmo ambiente, que é um local aberto. Bem do lado, já era a recepção. A parte das lembrancinhas do meu casamento foi bem vintage. O meu casamento teve a pegada do vintage e do ruxo. Tinha máquina de escrever, tinha cheirinho, suspiros. Várias lembrancinhas foram tudo feito pelo local. Eu só dei o aval pra ela e ela fez, ela ficou à vontade pra fazer as lembrancinhas. E eu amei cada detalhe. Bom, a mesa dos noivos foi afastada da recepção, né, da mesa dos convidados. Só pra mim, pra ele, tinha as plaquinhas, bonitinho, tinha uma mesa posta muito linda. E a gente tava encantado com cada detalhe que foi nosso casamento. E a parte que eu tava mais apaixonada, que eu mais gostei, assim, deslumbrou meu coração, foi a parte dos doces. A mesa do bolo. Cada detalhe, os brigadeiros, o bolo. A mesa do bolo em si tava muito bonita. Sabe? Com aquela pegada rústica, com o contato com a natureza. E os docinhos no tom que a gente queria. Nós cada vez que a gente baseou nos tons rosa, o rosa quartzo, bem clarinho, e o azul serenite. É, azul serenite. E eu quis fazer algo diferente com as minhas demoiselles. As minhas demoiselles, cada uma era de uma cor. E eu escolhi a cor que combinasse com cada uma delas. Aí liberou o jantar e, como de costume, o noivo e a noiva foram lá pro jantar. A gente já tava morrendo de fome, é claro, nessa hora. Mas foi muito tranquilo. Depois do jantar teve as fotos convidadas. Mas o nosso casamento foi um casamento pequeno pra orientar pessoas. E a gente escolheu a D das pessoas que estariam ali com a gente nesse grande dia. E foi tudo lindo. Foi mais do que eu sonhei. Graças a Deus, Deus realizou o desejo do meu coração. Cada detalhe, o meu buquê, o meu vestido. Tudo foi um presente de Deus. E foi tudo mais do que eu sonhei. E no momento, gente, eu não fiquei nervosa em nenhum momento. Eu não fiquei nervosa. Eu tava assim, tipo... Meu Deus, o que eu tô morrendo mesmo? Eu tô morrendo no casamento. Eu tava muito tranquila. Então isso não me atrapalhou. Quem chorou foi o noivo. O noivo chorou muito. E eu achei tão lindinho. Eu tava assim, estaseada. E eu tava assim, meio que... É... Flutuando ali. E não consegui... Eu não chorei. Só tem um momento lá, nos votos, que eu comecei a chorar. Mas antes disso, eu tava super tranquila. Eu sei que Deus me acalmou. Porque quando eu fico muito ansiosa, preocupada com uma coisa, o meu corpo começa a dar sinal. E graças a Deus, foi tudo tranquilo. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo que tipo de vídeo vocês querem que eu faça pra vocês. Que vocês gostem. E esse aqui é da minha playlist pras noivinhas aí. Que estão começando agora, nesse nova etapa da vida. Eu espero ter ajudado vocês. Não esquece de curtir, se inscrever aqui no canal. E até o próximo vídeo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto